Fala, galera! Deixa eu mostrar pra vocês quem que tá aqui hoje, que eu acho que vocês nem imaginam que voltou pra cá. Oi, Madu! Estamos nos reconciliando, né, Bruna? É, tentando, né, Madu? Agora você tá mais pacífica, mais calma, né? Tentando, exatamente. Mas vai dar tudo certo, eu sei que vai dar tudo certo. É, já tá tarde pra caramba, né, na verdade, porque tá rolando um churrasquinho, a gente, acho que a gente pode fazer uma faça do pijama, né? Vou lá atender. Essa hora? Será que algum dos meninos pediu iFood? Não sei, Bruna, são quase três horas, eu acho. Não é? Três da manhã o iFood entrega? Não, eu acho que o meu bem tá saindo. Deve ser o entregador, então, não? Ou o síndico daqui? Oi! Oi! É alguém? Vou pegar o pedido. Bruna, vem aqui. O que que é? O que é isso? Não tem ninguém aqui fora. Ué? Como não? Não tem ninguém. Oi! Ué? Vem logo, você acha que é. Que estranho, não tem nada. O que será que tem aqui? Não sei. Eu tenho medo de abrir isso. Será que os meninos compraram alguma coisa? Mas cadê o entregador, né? Quer ir lá ver com eles antes de abrir isso? Ah, vamos ver logo. Às vezes é um presente. Tenho certeza? Ah, achei que... Por que que eu ia mandar três horas da manhã uma caixa preta? É. Vamos perguntar se é algo de algum deles, né? Parece... Ih, parece que compra o presente. Vamos ver se é de alguém. Que isso? Bruna. Bruna. O que que é isso? Bruna, tem sangue no papel, Bruna. Isso aqui é o dia de hoje, né? Sangue. Sangue? Certeza que é sangue isso, Madu? Claro que é. Ué? Tem um relógio. Estou... Estou de olho em vocês. Ué? Isso aqui é trollagem. Só pode, né? Olha que trollagem, cara. O que que é isso? Mano... Tá marcando o que? Isso aqui é o horário de agora? Ah, estresse. É isso, Bruna. É uma musiquinha do quê? Do Batman? Ah, é trollagem, isso. É brincadeira do menino. Certeza. Certeza. Vamos lá. Vamos ver de quem que é. Vai, vamos ver, Madu. Fala sério. De madrugada eles vão ficar trollando a gente agora? Gente, o que é isso? Hã? Quem fez isso? Fez o quê? Quem fez isso aqui? Quem colocou isso aqui na porta? É, acabou de... Não, acabou de tocar a campainha. Chegou isso aqui. Só pode ser trollagem de vocês. Não tem como não ser, não é, Madu? Olha isso. Ué, como assim? Foi você, Gabriel? É, foi você, Gabriel? Fica esquecido. Sei lá, né? Calma, treba. Estou de olho em vocês. Tá, gente? Quem fez isso? É, alguém tá trolando a gente. Qual de vocês? Quem seria alguém da gente? Porque sim, a gente tava conversando lá. É. E a gente tava conversando aqui. Três da manhã de madrugada e vocês vão falar que não é trollagem isso. Ué? Certeza? Ah, gente, vai, confessa logo. Alguém tá brincando com o Lucas. Ah, para, mano. Não é três, é três e dezoito. Então, por que a gente vai parar? Três e dezoito. Eu acho que é a Madu que tá trolando alguém aqui. É, Madu, você... Você tá querendo se vingar de mim ainda pelo dia da porrada lá? Não. Não. Gente. Eu tenho uma opinião. Hum? Vocês estavam mais perto da porta. A gente tava mais longe. Então, a probabilidade de ser alguma de vocês aí zoando com a gente... É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Com certeza. A Bruna... Ah, mas por que que eu ia tá me trolando em outra? Vim, garante, vocês não pediram um iFood, alguma coisa assim? A Bruna é a dona do canal. Eu acho que ela que tá trolando todo mundo aqui. É, eu. Mas você não tava com ela? É. É, mas agora tem minhas dúvidas, né? Vira casaca. Ah, então foi algum novato aqui. Tipo o Paulinho ou você, não é? Por que seria eu? Alan, Luan, não sei. Não, não sei. Nós estamos conversando. Para, Bruna. Nós tava de resenha. Tá. Agora acabou a energia da casa. A casa tá tão velha assim, tá ligando as coisas. Não, mas tá todo mundo aqui. Mas tá, mas quem apagou a luz aqui, é isso que vocês não tem. Oh, e dentro da casa também, né? Poxa, tá apagado aqui. Poxa, não vou ficar aqui fora, não. Tá louco. Ah, lá dentro... Já deu pra ver que não é ninguém da gente. O Paulinho já apagou aqui dentro. Tá apagou aqui. Eu também tô com medo de entrar aqui agora. Aqui tem luz. Aqui tem luz. Mas tá frio, né, Paulinha? Aqui fora tá frio, tá esquisito. Não sei o que tá rolando. Tá frio? Sei lá. Não dá pra entender. Aí do nada as luzes apagam. É alguém de fora, zoando. Alguém tá zoando, não é possível. Será que uns meninos ficaram aqui na casa enquanto a gente tava de fora? Sei lá. Quem? Ah, não sei, mano. Você tava com os homens, eu tava com o Amadu. Você tava com o Amadu aonde? No sofá. Aí do nada chegou esse negócio. Então? É, vocês ouviram a campainha? Eu acho que tem uma boa ideia de ficar aí fora, não, inclusive. É, vou fechar essa porta aqui, Paulinha. É, sei lá. Será que tem alguém aqui? Mas aqui dentro foi aqui que eu parou muito certo. Não, mas pelo menos a gente tá seguindo aqui dentro. Você trancou? Você trancou a gente aqui? Tranquei hoje. Eu quero que não fechar a porta. Tá, calma. Mas não tem ninguém aqui não, né? É melhor, né? Se vai fechar tudo, fecha tudo de uma vez. Não é? É louco, mano. Tá muito estranho isso, Paulinha. Tá, a gente tá trancado aqui. E agora? De nós. A gente tava conversando lá fora. Não tem, não tem. Não tem, não faz sentido. Como que isso foi a gente que tava com a luz e a gente tava sentado lá. Não, é. A gente tava junto com você a hora que abriu a caixa. Vocês já tentaram ligar? Nada. Não. É. Claro, eu achei que não tá funcionando. Não, não tá funcionando. Não, não tá funcionando. Será que não acabou a luz da rua, da vila? Não, tem luz aqui fora. Aqui, mano. Não, não. Mas, mano, seria muita coincidência também. Tipo, chegar essa caixa 3 horas da manhã e acabar a luz. É. Ah, eu sei lá. Ah, eu sei lá. Tá, existe alguém dentro da casa. Uau, acho. É. E aí a gente vai morrer porque vocês trancaram a porta com todo mundo aqui. Ninguém separará. Nós achamos que a gente pegou. Ó, nem se encerrando que eu vou de mano. Entra. O que que foi isso? O que que foi isso? Hã? Onde foi isso? Tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui? Não, não, não. Não, não. Mas eu tava aqui. Alguém, tipo, sei lá. Foi aqui? Foi aqui? Mano, alguém tem que ir lá fora dele, velho. Eu não vou nunca. Você, Gabriel. Eu não, não. Você tá mais perto da porta, você vai aqui não. Olha na cozinha. Olha na cozinha e no quarto do James. Não, não. Não é aqui. Bateram. Bateram aqui fora, velho. Bateram aqui fora, velho. Não, bateram aqui fora. Não foi dentro. Não foi dentro? Não foi dentro? Não, não. Bateram a outra. Cadê? A porta é de vidro, gente. E a porta é de vidro? Cadê? Beleza, não vem quebrar. É, mas eu não tô falando isso. Eu tô falando se é de vidro é transparente. Se é transparente, daria pra ver. E agora? Tem que levar pra polícia? A porta abriu. Abriu a porta, abriu a porta. Abriu? Mentira. Tá todo mundo aqui, né? Ah! Eu tô agora, não tem ano, mano. Fecha o seu... Tranca o bagulho, velho. Fecha logo, Júlio. Alguém tem que, sei lá, ligar pra polícia, ligar com a SOS. Alguém já pega o seu telefone e liga pra polícia, né? É. Ah, Bruno, mas é trollagem. Pode falar? Não é trollagem. Por que eu ia trollar? Eu tenho medo dessas coisas. Você tem certeza? Sim! Você jura? Eu juro, não sou eu. Olha só, Bruno. 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 É preto? Ai, meu Deus do céu. Mano, como assim? Cadê os gatos? Olha o outro gato. Olha o outro gato. Tem dois gatos pretos lá fora e um aqui dentro, mano. É foda. Aqui dentro você? É, eu tô sem azuis. Ai. Eu também. Eu vou pegar essa bubeta. E agora? Vamos dormir todo mundo na sala? Alguém? Vamos brincar no carro. Eu vou dormir dentro do carro de alguém. Mano, pra você ir pro carro tem que sair. É pra ir pro carro, eu teria que sair. Tem que ir pro carro com você? Com esse bando de homens, só tem eu e a Madu de mulher e eu vou ter que ir. É que eu sei que tá com a lanterna, né? É. Ai, vamos, Madu. Vamos. Vamos que esses homens tem que ir com banana. Eu acho que eu não ficaria nesse quarto. Por quê? Porque ele é mais perdoado na porta. Na porta, né? Já tá trancada. Essa porta tá trancada? Tá, tá. Não tem ninguém. Não tem nada, né? Olha no banheiro. Olha no banheiro. O que é que tem luz no banheiro e não tem no resto da casa? Será que essa casa é assombrada? Não sei. É louco, mano. Tchau, mano. Vai embora pra minha casa, velho. O que é que não tá funcionando, ó? Mano, eu vou embora pra minha casa. Olha, funciona. Bruna! O quê? A porta da sala abriu. O quê? Deixa eu ir, Júlio. Deixa eu ver. Ai, Bruna, dá um jeito aqui nessa casa. Briga, vamos embora. O que tá aberto, Gabriel, do céu? Pode deixar. E se entrou alguém? E se entrou alguém? Não, acabou de abrir. Se abriu, entrou alguém. Cara, fecha aí, Paulinho. Você é louco? Paulinho. Eu tô pra cá, mano. Fecha logo. E se a gente estiver se trancando com alguém aqui dentro? Não tem ninguém aqui dentro, meu filho. Ele tem que ser grande, hein? Porque tem gente aqui pra bater nele, velho. E se não for uma pessoa, mano? Sei lá. Tem outro. Nossa, me arrepia pouso. Meu coração tá acelerado, velho. Pô, me arrepia pouso. E agora? Eu não gosto de manhã. Ô, tem alguém brincando, né, velho? É, gente, confessa logo. Eu vou embora. É. Você vai ser aqui? Eu vou ser só vingando. Ah, boa sorte. É, Madu. Madu, mais uma vez eu vou perguntar. É você? Não, não sou eu. Como que eu bati na porta ali agora? Como que eu abri a porta? Não sei. Você pode estar se vingando porque aquele dia eu te bati. Claro que não. O problema é que nem tem como. Eu não sou com as pessoas. Tá, então vamos se trancar. Todo mundo no meu quarto, vai. Todo mundo pro meu quarto, vamos. Que pra lá a gente não foi e não tem saída pra rua. Tem uma janelinha só de nada. Não, aquele... Aqui é pequeno. Não tem como ter. Só se for... Olha, ele tem no banheiro. No banheiro. Não tem nada. Tem no máximo cocô do Gabriel aqui. Cocô, meu? Como assim? Já não foi aqui, não. Não pode fazer isso aqui, Blu. Entrou todo mundo? Entrou todo mundo? Sim. Vocês estão escutando? O que foi isso? Tem alguém embora? Vamos lá, mano. Vamos, vem a bota, vem a bota e vamos ver aqui. E agora? Acho que a gente tem que ir embora. Embora como? Tem que ir embora daqui. Vamos todo mundo junto. E agora? E agora? Vamos dormir na sala. Vamos dormir todo mundo na sala. Eu acho que eu fiz cocô nas calças. Ai, Jeimão. Você está andando muito com o Gabriel. Está muito cagão. Você está perdendo, moleque. Bruna, decide o que a gente vai fazer, Bruna. Vamos ficar todo mundo aqui na sala. Vamos dormir todo mundo no sofá junto. Se morrer, morre todo mundo junto. Eu ia morrer, Bruna. A culpa é da Madu. É ela que está fazendo essa graça, Bruna. Eu? Ah, não. É você, sim. Você está falando demais. Acho que é você que está fazendo isso. Porque eu ia fazer graça. Gente, chega. Vamos sentar todo mundo junto no sofá e vamos esperar amanhecer. Não tem outro jeito. Vou chorar. É, a gente, sei lá, vai embora. Tá, pode ser. Pode ser. Eu não fico mais nessa casa há mais nenhum dia. Eu também não, mas eu não. Eu tenho medo do escuro. Não é culpa minha. Tá, vamos esperar. O jeito é esperar. Esperar o dia clarear. Só senta aí. Você vai me cobrir? Ah, só vamos deitar. Eu estou deitando com vocês que eu estou com medo. Que? Hã? Que deita comigo, irmão? Estou com medo, pô. Com medo, sai. Você está cagado, Pia. Ai, pelo jeito, essa noite vai ser muito, muito, muito longa, né? Você está cagado, hein? Legenda Adriana Zanotto